Abertura Não espera nada demais do meu coração Que bate, que bate, grita Chega, me chora E se agita o sol Com as cordas lindas de uma vida Vagia, não fazia Não me espera na canção Nada além de eu sou Nada além de eu mais amei Talvez que eu saiba A verdade, a infinita vontade De agarrar de dentro da noite 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 Não me espera encontrar na canção Nada além de eu sou Nada além de um sol Nada além de um amor Talvez, quem sabe De agarrar de dentro da noite 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 Aplausos 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 Aplausos